Oi, tudo bem? Bem-vindos um dia mais ao canal de Mario Castillo no Brasil Bom, o dia de hoje vocês me vão acompanhar em uma experiência Vou fazer como um vlogger Vou no mercado, depois de 10, 11 dias fechado em casa Vou sair, então gostaria que vocês fiquem comigo Bom, estamos aqui descendo já no elevador para ir lá no mercado E, bom, este, com algo de medo Não que se fale muito, mas um pouquinho De que já tinha como 10, 11 dias que não saía de casa Então vamos ver o que acontece Que medo Então, sejam bem-vindos Bom, acabo de sair, estou andando aqui na roupa E, nossa, tinha vários dias que não saía de casa Parece que é como que, wow, não acredito que saía em realidade Mas vamos ver, vamos continuar, então continuem assistindo Agora eu consegui andar E, se pode ver que, na realidade, as ruas estão um pouco mais limpas Este, se vê como se, se fosse passar uma basura em elas E, se fosse, se fosse, se fosse super ruim Se fosse muito tranquilo Se fosse muito tranquilo E, este, saí porque fui no mercado A comprar algumas coisas, algumas frutas E também, na farmácia Vou ver se vou lá A comprar um medicamento Então, vamos ver Então, continuem assistindo Bom, já estou aqui na farmácia E, este, já pedi o medicamento E, vamos ver o que acontece agora E, esta aí já é a farmácia E, agora estou caminando no mercado No último, vou dar uma, como um resumen do que é oleado e tudo isso Então, vamos ver como está a situação no mercado E pronto, estou chegando aqui no mercado, vamos ver Música Está cheio, meu Deus Eu fico com um pouco de medo porque Uau, está cheio Não sei o que fazer Dá medo, muito medo Então, vamos ver Bom, já estou aqui Esti pegando algumas coisas E, este, em realidade Estou vendo muitas pessoas com máscara Não sei De verdade, eu não entendo Não entendo se estão contagiadas Não entendo se estão querendo prevenir Mas, na realidade, eu não sei Sei que não estou olhando muito na câmera Mas, espero que vocês me entendam E me escutem, pelo menos Vamos lá, a continuar Procurando as coisas Podem ver Hum, o mercado está normal Está cheio, normal Como tem que estar Frutas Pensei que não ia ter muitas frutas Vegetais Mas, tem muito Está surgido, em realidade Já he pegado as coisas Algumas coisas Como podem ver aqui Tenho limão Cebola Leite que eu tomo Leite de amêndoa E algumas bananas Frutas para comer Quando me der muita ansiedade Porque Acho que muitos de nós Estamos sofrendo Música Acabei de sair do mercado E como podem notar Na realidade, havia mais pessoas Comprando legumes Legumes Frutas Esse tipo de coisas Já estou chegando aqui em casa Está um pouco quente Hoje está Lento, na realidade Acho que chega Bom, como podem ver Casa já tomei baño Já estou trocando Acho que não devemos Tomar isso como um jogo A ficar todos os dias Fora de casa Sair Especificamente Algo O mercado estava um pouco cheio Fiquei com um pouco de terror Quando vi um monte de pessoas E... Me senti um pouco Sin ar Sin oxigeno Bom, senti um pouco de pânico Eu me retirei um pouco da multitude das pessoas Porque havia tantas pessoas Mas... Respirei fundo Finalizar Já voltei para casa E fiz O que havia falado no antigo vídeo Que está por aqui em baixo Vou deixar aqui na descrição Para que vocês vayan e lo vejam Bom Este... Somente queria falar isso para vocês Espero que vocês estejam bem Se estén cuidando em casa Sei que é algo neante Mas acho que temos que fazer Esse sacrifício por nós Então Não esqueçam de dar uma curtida Deixem os comentários E também se inscrevam em um botão vermelho Que está aparecendo aqui em baixo E também se inscrevam em minhas redes sociais Que vão estar aparecendo no final E na descrição deste vídeo Então... Beijos E até o próximo vídeo